O município de Pedreiras, nesses últimos dois dias, tem passado momentos difíceis. Duas pessoas cometeram suicídio. E hoje nós vamos conversar com o padre José Geraldo para levar uma mensagem de apoio aos familiares dessas duas pessoas que cometeram esse ato. É importante que nós saibamos que as pessoas estão antecipando justamente a sua partida para Deus. Porque muitas vezes um labirinto de sua vida não encontrou resposta. Ou não encontraram resposta. Nós queremos aqui conclamar a comunidade cristã, tanto católica, evangélica, espírita, que nós tenhamos, acima de tudo, dentro do coração, os bons fluidos de pedir a Deus, nosso Senhor, que nos defenda desses momentos difíceis de nossa vida. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos, de maneira alguma, fazer vil julgamento. Nossas famílias estão de um tempo para cá muito sofríveis e sofridas. E é preciso do nosso entusiasmo, da nossa oração, da nossa compaixão. Está na hora da gente convidar a comunidade a se humanizar mais. Pai, abraça mais teu filho. Mãe, abraça mais teu filho. Se preocupa mais para onde é que ele vai. Percebe quais são as dores existenciais que acontecem nos seus filhos, não somente nos filhos, nos esposos. Dialogue mais. Transmitam uma conversa mais de esperança. Vamos parar de julgar as pessoas e machucar os outros com palavras. Vamos, acima de tudo, somar nossos esforços para que a vida prevaleça. Nós estamos num tempo tão bonito, o tempo da Páscoa, em que Jesus ressuscita. Para dizer que a vida plena deve acontecer em nossa vida. E nós precisamos, principalmente neste momento sério, Eu irei procurar as televisões para que a gente possa discutir sobre essa baleia azul. E que os jovens aqui de Pedreiras estão inseridos muitos. E a minha preocupação de madrugada, o padre não tem dormido com problemas sérios de jovens que estão além de si. E nós precisamos, meus queridos irmãos, Nesse só, num só sentimento, Independentemente de religião, de crença, de partido político, de etnia, É somarmos nossos esforços para salvar as vidas. A vida não só está doente num hospital, não. A vida está doente na tristeza, na angústia, na solidão. Muitas vezes na depreciação do outro, no indiferentismo do outro. Acordem, meus irmãos. Independentemente de religião, salve a vida. A vida é de Deus. E só Ele, meus queridos e queridas de Deus, Pode realmente nos julgar. E vamos fazer acontecer a vida. Abraçando mais, amando mais, tocando mais, respeitando mais e julgando menos.